Oh, 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 oh Vem com o Léo Cabana Já fui lá contar pro povo Pois tô solteira de novo Foi comemorar com as amigas E eu tô aqui Chorando, sentindo sua falta Se é pra me atingir Cê só tá piorando para Respeitar pelo menos nossa história de amor Esse mundo dá voltas e um conselho de dor Esquecer o amor com esquema Só piora o problema Só piora o problema Pra que viver nesse dilema Só piora o problema Só piora o problema Esquecer o amor com esquema Só piora o problema Só piora o problema Pra que viver nesse dilema Só piora o problema Só piora o problema Cê vai sentir saudade e eu vou sentir bem Já foi lá contar pro povo Posto solteira de novo Fui comemorar com as amigas E eu tô aqui chorando e sentindo sua falta Se é pra me atingir Cê só tá piorando para Respeitar pelo menos nossa história de amor Esse mundo dá voltas e um conselho de dor Esquecer o amor com esquema Só piora o problema Só piora o problema Só piora o problema Só piora o problema Pra que viver nesse dilema Só piora o problema Só piora o problema Só piora o problema Tive que rodar o mundo pra encontrar essa doida Que virou o mundo dessa vida louca É um absurdo que ela faz com a boca Ela gosta de ouvir Ela gosta de um boteco e um churrasquinho Eu gosto de ouvir uns trap e uns pagodinhos E se querer querendo A gente combinou certinho Olha a gente doido no rolê Essa mina é uma e um milhão A gente gosta de curtir a três Eu, ela e o nosso litrão Olha a gente doido no rolê Essa mina é uma e um milhão A gente gosta de curtir a três Eu, ela e o nosso litrão Tive que rodar o mundo pra encontrar essa doida Que virou o mundo dessa vida louca É um absurdo que ela faz com a boca É que ela gosta de um boteco e um churrasquinho Eu gosto de ouvir uns trap e uns pagodinhos E se querer querendo A gente combinou certinho Olha a gente doido no rolê Essa mina é uma e um milhão A gente gosta de curtir a três Eu, ela e o nosso litrão Olha a gente doido no rolê Essa mina é uma e um milhão A gente gosta de curtir a três Eu, ela e o nosso litrão Olha a gente doido no rolê Essa mina é uma e um milhão A gente gosta de curtir a três Eu, ela e o nosso litrão Olha a gente doido no rolê Essa mina é uma e um milhão A gente gosta de curtir a três Eu, ela e o nosso litrão Eu, ela e o nosso letrão Eu, ela e o nosso letrão Eu, ela e o nosso letrão Se ela é o cabana Tem que respeitar Em nome de idealismo e comunicação visual Bora, Gugu, bora, Laura Eu tentei ficar com você Eu lutei, insisti, persisti Mas você só brincou Sempre me levou na brincadeira E preferiu a vida de solteira A vida de balada, vida de revoada E agora vem se arrepender Se você me amava, por que me machucou? Se me amava, cê foi me trair, por quê? Eu não vou negar que ainda te amo Mas você merece o meu abandono O que eu mais queria era ficar contigo Mas você deixou meu coração partido E agora nem pintada de ouro eu te quero Eu não vou ser de pena que estiver sofrendo Cê vai sentir saudade do que eu tô sentindo E vai se arrepender de vacilar comigo Eu não vou negar que ainda te amo Eu não vou negar que ainda te amo Mas você merece o meu abandono O que eu mais queria era ficar contigo Mas você deixou meu coração partido E agora nem pintada de ouro eu te quero Eu não vou ser de pena que estiver sofrendo Cê vai sentir a dor que eu estou sentindo E vai se arrepender de vacilar comigo Eu tentei ficar com você Eu lutei, insisti, persisti Mas você só brincou Sempre me levou na brincadeira E preferiu a vida de solteira A vida de balada, vida de revoada E agora vem se arrepender Se você me amava, por que me machucou? Se me amava, você foi me trair, por que? Vem! Eu não vou negar que ainda te amo Mas você merece o meu abandono O que eu mais queria era ficar contigo Mas você deixou meu coração partido E agora nem pintada de ouro eu te quero Eu não vou ser de pena que estiver sofrendo Cê vai sentir saudade do que eu tô sentindo E vai se arrepender de vacilar comigo Eu não vou negar que ainda te amo Mas você merece o meu abandono O que eu mais queria era ficar contigo Mas você deixou meu coração partido E agora nem pintada de ouro eu te quero Eu não vou ser de pena que estiver sofrendo Cê vai sentir a dor que eu estou sentindo E vai se arrepender de vacilar comigo Cê é Léo Cabana Casa da Eletrônica Vamos Jackson Tamo junto meu patrão E nas pastas do coração do campeão Se você quer recaída Parabéns você vai ter Mas eu não te prometo nada Além de uma noite de prazer Não vou confrontar meus instintos Já que eles são tão caras Mas eu espero que essas situações Não virem normais E eu te busco a meia noite E depois disso a gente foge Pra algum lugar que ninguém vai nos encontrar E depois disso a gente foge E depois disso a gente foge Vamos fazer dessa última noite Viver como se o amanhã não fosse chegar Então vai Tira minha paz Tu senta demais Vai, faz De um jeito que só você faz Tira minha paz Tu senta demais Vai, faz De um jeito que só você faz E eu te busco a meia noite E depois disso a gente foge Pra algum lugar Pra algum lugar que ninguém vai nos encontrar E depois disso a gente foge E depois disso a gente foge Vamos fazer dessa última noite Viver como se o amanhã não fosse chegar Então vai Tira minha paz Tu senta demais Vai, faz De um jeito que só você faz Tira minha paz Tu senta demais Vai, faz De um jeito que só você faz Se é Léo Cabana Se é Léo Cabana W.R. Veículos Para o meu parceiro Rogério Tamo junto É nóis Uh! Se é Léo Cabana Ha 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 Em nome de Truvãozinho Céu Bora Dilso Tamo junto Mais um dia de janeiro No Rio de Janeiro Quando ela passou por mim Eu fiquei mais ligeiro No meio de tanto perfume Senti o seu cheiro Não escutei mais o cavar com tanta nem pandeiro Meio da roda de samba Quando eu a vi Parecendo cena de siro E meu mundo parou Do nada aquela multidão Começou a sumir E o samba virou bus Quando ela me beijou Toda maliciosa Gostosa Braiana selvagem Malandra Vencei meu carnaval no Recife O enredo da minha escola de samba Maliciosa Gostosa Praiana selvagem Malandra Vencei meu carnaval no Recife O enredo da minha escola de samba Nós dois no rolê pela cidade Maravilhosa Muita simplicidade Nós dois no facinho Desce mais um chope garotinho Marília Mendonça no radinho Se eu subo Se eu subo nesse palco aqui Se eu subo nesse palco aqui No recife O enredo da minha escola de samba O Angel Léo Cabana Em nome de Império Cotábil Bora Patrick Aqui, tamo junto Meio da roda de samba quando eu a vi Parecendo sina de frio o meu mundo parou Do nada aquela multidão começou a sumir E o samba virou blues quando ela me beijou Toda maliciosa, gostosa Praiana, selvagem, malandra Vem ser meu carnaval do Recife O enredo da minha escola de samba Maliciosa, gostosa Praiana, selvagem, malandra Vem ser meu carnaval do Recife O enredo da minha escola de samba Se ela é o cabana Tem que respeitar, tem que respeitar Mais um dia de janeiro no Rio de Janeiro Chora aí, bebê Eu não vou voltar Só volto pra você Quando a cerveja do mundo acabar E tá achando que eu nasci ontem Quer me enganar com esse choro fingido Sumiu do nada e do nada Vem com essa de voltar comigo Te dou na trava Chora aí, bebê Eu não vou voltar Só volto pra você Quando a cerveja do mundo acabar Te dou na trava Pra te agradar fazia tudo que eu podia Você jogou o nosso amor numa lixeira Depois chutou meu coração igual latinha Cuida bem da sua vida Porque eu já tô cuidando da minha Chora aí, bebê Eu não vou voltar Só volto pra você Quando a cerveja do mundo acabar Chora aí, bebê Eu não vou voltar Só volto pra você Quando a cerveja do mundo acabar Chora aí, bebê Eu não vou voltar Só volto pra você Quando a cerveja do mundo acabar Chora aí, bebê Eu não vou voltar Só volto pra você Quando a cerveja do mundo acabar Se é Léo Cavana, tem que respeitar Em nome de Truvãozinho Céu Moradinho, sou! Vem com o Léo Cavana Vem com o Léo Cavana Em nome de Veiga Estúdio, Estúdio do Sucesso Bora Jorge e Veiga Tamo junto meu patrão Vem, vem, vem Eu aposto um beijo E você vai gostar do gosto do meu beijo Já tô vendo eu aí Na proteção de tela do teu celular Você usando a letra L no seu colar Eu não tô me achando Eu só te achei A cara do pra sempre que eu sempre procurei Então, fala que você também acredita em destino Fala pro teu passado Que teu futuro é comigo Eu vou ser uma casinha Geladeira cheia Dormir de coxinha Depois de umas brincadeiras Sabe o que é que tá faltando Pra ficar perfeito O nosso primeiro beijo Eu vou ser uma casinha Geladeira cheia Dormir de coxinha Depois de umas brincadeiras Sabe o que é que tá faltando Pra ficar perfeito O nosso primeiro beijo Eu aposto um beijo E você vai gostar Do gosto do meu beijo Já tô vendo eu aí Na proteção de tela do teu celular Você usando a letra L no seu colar Eu não tô me achando Eu só te achei A cara do pra sempre que eu sempre procurei Então, fala que você também acredita em destino Fala pro teu passado Que seu futuro é comigo Eu vou ser uma casinha Geladeira cheia Dormir de coxinha Depois de umas brincadeiras Sabe o que é que tá faltando Pra ficar perfeito O nosso primeiro beijo Eu vou ser uma casinha Geladeira cheia Dormir de coxinha Depois de umas brincadeiras Sabe o que é que tá faltando Pra ficar perfeito Nosso primeiro beijo Eu aposto um beijo Quando perco a fé Fico sem controle E me sinto mal Sem esperança E ao meu redor A inveja vai Fazendo as pessoas se odiarem mais Me sinto só Mas sei que não estou Pois levo você No pensamento Meu medo se vai Recupero a fé E sinto que algum dia Ainda vou te ver Cedo ou tarde Cedo ou tarde Cedo ou tarde Tá legal galera Vamos embora Vem Cedo ou tarde A gente vai se encontrar Tenho certeza Numa bem melhor Sei que quando canto Você pode me escutar Vem mais uma com o Léo Cabana Assim ó Vem Se é Léo Cabana DBT pra relembrar Em nome de braço Forte Academia Bora Shelly Bora Duda Na minha vida E tudo acontece Mas quanto mais a gente rala Mais a gente cresce Hoje estou feliz Porque sonhei com você E amanhã posso chorar Por não poder te ver mais Seu sorriso vale mais Que um diamante Se você vier comigo Aí nós vamos adiante Com a cabeça erguida E mantendo a fé em Deus Seu dia mais feliz Vai ser o mesmo que o meu A vida me ensinou A nunca desistir Nem ganhar Nem perder Mas procurar evoluir Podem me tirar Tudo que tenho E só não podem me tirar As coisas boas Que eu fiz Por quem eu amo Sou feliz e canto O universo é uma canção Eu vou que vou Histórias Nossas histórias Dias de luta Dias de glória Histórias Nossas histórias Dias de luta Dias de glória Histórias Nossas histórias Dias de luta Dias de glória Histórias Nossas histórias Dias de luta Dias de glória Isso é Léo Cabana Em nome do supermercado pequeno, alô Marcelo, alô Mamá, alô Maurílio, tamo junto Vem com o Léo Cabana, vem, vem, vem Mais uma vez, tudo programado, o rolê vai ser pesado No status tá postado onde eu revoarei Vai ser no bolando e vaquejado, é só mulher elitizada do jeito que eu planejei Mais uma vez, tudo programado, o rolê vai ser pesado No status tá postado onde eu revoarei Vai ser no bolando e vaquejado, é só mulher elitizada do jeito que eu planejei E traz bebida aqui pra mesa, vai Vai! Eu mando te dar pro RBI, do Luz, pro Rogério Truvãozinho, céu, cuidadinho do rei do iPhone Mais uma vez, tudo programado, o rolê vai ser pesado No status tá postado onde eu revoarei Vai ser no bolando e vaquejado, é só mulher elitizada do jeito que eu planejei Mais uma vez, tudo programado, o rolê vai ser pesado Mais uma vez, tudo programado, o rolê vai ser pesado No status tá postado onde eu revoarei Vai ser no bolando e vaquejado, é só mulher elitizada do jeito que eu planejei Traz bebida aqui pra mesa, vai Vá! 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 Eu te entreguei minha vida, confiei, deixei em tuas mãos Pensei que fosse um anjo, mas foi por a ilusão Mais uma vez quebrei a cara, você me demonstrou ser mulher de momento Me enganou ainda mais, brincou com meu sentimento Por que agir assim? Mentir pra mim Me prometendo o céu, dizendo que me ama E aí, quando chega da rua, eu abro essa porta Eu sinto outro cheiro quando você me toca Eu vejo a mentira estampada em tua cara Por que? E não me caso na eletrônica, alô Jackson Mais uma vez quebrei a cara, você me demonstrou ser mulher de momento Me enganou ainda mais, brincou com meu sentimento Por que agir assim? Mentir pra mim Me prometendo o céu, dizendo que me ama E aí, quando chega da rua, eu abro essa porta Eu sinto outro cheiro quando você me toca Eu vejo a mentira estampada em tua cara Por que agir assim? Por que agir assim? Mentir pra mim Me prometendo o céu, dizendo que me ama E aí, quando chega da rua, eu abro essa porta Eu sinto outro cheiro quando você me toca Eu vejo a mentira estampada em tua cara O rei da gela Alô, Gustavo Cheque Tamo junto, meu patrão Em nome de WR Veículos Alô, Rogério Joga pra cima, venha Embaixador Motor Bora, voltão Bora, Gustavo A Veloz Isso é Léo Cabana Em nome de Truvãozinho Céu, bora disso Se eu tô sentindo de cá Provavelmente você também tá sentindo aí Pra que a gente vai negar Nosso coração não é tão forte assim Quando alguém falar meu nome do teu lado Me diz aí como é que cê vai reagir Quando a nossa música tocar no rádio Será que meu perfume ainda te faz sentir? Saudade De quando a gente desligava do mundo O corpo se conectava e o beijo era o mero no assunto Saudade Da gente assistindo o filme do meio pra frente O filme assiste a gente Saudade De quando a gente desligava do mundo O corpo se conectava e o beijo era o melhor assunto Saudade Da gente assistindo o filme do meio pra frente O filme que assiste a gente Ai que saudade Saudade Ai que saudade 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 Eu não sou uma mulher Pra que a gente vai negar Nosso coração não é tão forte assim